O meu coração é uma força, te botou hoje a saudade, felicidade, nada tem que ter assunto. É saudade que eu sinto, de você, meu amor, vai me testar, graças e trago. É saudade, é que é saudade que eu sinto, de você, meu amor, vai me testar, graças e trago. É saudade que eu sinto, de você, meu amor, vai me testar, graças e trago. É saudade que eu sinto, de você, meu amor, vai me testar, graças e trago. É saudade que eu sinto, de você, meu amor, vai me testar, graças e trago. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?